... as doenças crónicas que podem pôr a situação do redentente. Isto é uma consequência quase natural desta situação. Na fase em que nós estamos, é de facto necessário reagir um pouco a esta situação. Não só estamos numa situação mais constatada, mas não quero dizer que estejamos numa situação que não vamos estar atentos a tudo aquilo que vai ser o presidente da nossa situação. No público, nós temos que ter a resposta. Nós temos que ter a resposta. Nós temos que ter a resposta. A resposta é a resposta. O que é que nós temos que ter a resposta. O que é que nós temos que ter a resposta. Nós temos que ter a resposta, nós temos que ter a resposta de que isso não é possível. Nós temos que nos adaptar de forma a conseguir fazer o mesmo tê-lo de uma forma diferente. E, de facto, este é um desafio de sistema de saúde. E como é que não vai ser possível fazer esta adaptação? Já podemos estirar em que vai estar cada vez mais fortificado. O impacto vai conseguir mais atentos a instalar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. em reunião das principais figuras do Estado com os epidemiologistas para um novo ponto de situação da Covid em Portugal e saber se o país está, então, ou não em condições de iniciar a reabertura. De um ponto de vista telegráfico, Fernando Medina, estará ou não o país, de facto, em condições de avançar para essa segunda fase e em que moldes? É, dizer, os próprios epidemiologistas estão, obviamente, neste momento jogam muito pela cautela, jogam pela prudência. Os nossos números não nos dão certeza ainda absoluta de nada e há a convicção de toda a gente que nós vamos entrar numa fase em que a abertura é necessária fazer, é necessária fazer com prudência, com cautela, com ritmo, mas com a consciência de que estamos a entrar numa fase em que vão crescer o número de infectados, vai crescer, possivelmente, também a utilização de capacidade hospitalar, mas temos que entrar nesta nova fase. Há áreas desta abertura que não me levantam qualquer, não me levantam particular preocupação. A abertura do comércio de proximidade, do comércio local, eu acho que cumprindo regras de distanciamento, regras de higiene própria e dos estabelecimentos, parece-me natural e parece-me positivo e desejável que isso venha a acontecer. Há outras áreas, à medida que se aumenta a dimensão do espaço, o conjunto de permanência das pessoas, isso aí parece-me mais delicado, e há outras áreas até que vai ser difícil, mesmo abertos, vai ser difícil o seu funcionamento em situações de alguma normalidade, e falo, por exemplo, quando chegarmos à fase lá mais à frente, todo o setor da restauração, é difícil, nem todos terão possibilidade de abrir nas condições necessárias de regras que esta pandemia vai exigir. Sim, vamos aguardar para já pela decisão do Governo quanto ao que irá seguir-se, junto à borda da gama, ficamos com mais tempo para si, da próxima vez, prometo compensá-lo, uma vez que o Fernando desta vez ganhou os pontos, não é? Um abraço, até quarta-feira. Adeus, até quarta-feira. Foi o debate na Renascença, faltam 27 para as 10. Nunca estivemos tão unidos como agora. Afastados, estamos próximos. Recuperamos rituais, redescobrimos um mundo dentro de casa e dentro de nós. Aconteça o que acontecer, haverá sempre um fio que nos une. Dá-lo desde 1919. Agora vamos para as notícias, as principais. Carla Fili, bom dia. Olá, bom dia. Desde o início da pandemia, Portugal pode ter registrado 4 ou 6 vezes mais mortos do que seria normal, não por coronavírus, mas por receio pessoal, com outras doenças, por irem aos serviços de saúde. De acordo com um estudo divulgado na revista da Ordem dos Médicos, o excesso de mortes entre 1 de março e 22 de abril pode ter chegado a 4 mil. Estes dados agora divulgados superam os da Escola Nacional de Saúde Pública, que na passada semana calculou um excesso de 1.255 óbitos entre 16 de março e 14 de abril. O Papa lançou esta manhã um apelo para que as pessoas obedeçam às recomendações feitas para evitar uma segunda vaga da pandemia de Covid-19. Isto numa altura em que vários países começam a avaliar as restrições. Francisco falava antes da missa desta manhã, onde habitualmente recomenda vários temas relacionados com o novo coronavírus. O Papa pediu que nestes dias em que se começa a sair da quarentena, se reza a Deus para que se inspire prudência e obediência às regras e para que a pandemia não volte. Esta manhã há nova reunião entre especialistas, decisores políticos e parceiros sociais. Um novo encontro na sede do Infarmed, marcado para as 10 horas, onde vai ser analisada a situação da pandemia. Isto numa altura em que o Governo se prepara para aliviar as medidas de restrição devido ao estado de emergência que termina a 2 de maio. E hoje começa a ser pago o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes que registaram uma quebra total da atividade devido à pandemia. Os primeiros pagamentos abrangem os trabalhadores que ficaram sem qualquer rendimento durante o mês de março. E no outro esporte, o que temos de saber? Carlos Dias. Em Inglaterra, o plantel profissional do Tottenham, a equipa treinada por José Mourinho, também regressa hoje aos treinos no Real Vado. Ainda que nesta primeira fase, os jogadores terão acesso limitado às instalações e o trabalho será feito de forma individual. Por cá, esta terça-feira, a partir das 6 da tarde, o primeiro-ministro António Costa vai discutir as condições para o regresso do futebol em ambiente de Covid-19. Entre outros, estarão no encontro os presidentes dos chamados três grandes do Porto Pinto da Costa, do Benfica Luís Filipe Vieira e também do Sporting de Frederico Varandas. A presença dos presidentes dos principais clubes deve-se a uma solicitação do líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que também irá marcar presença nesta reunião, de destacar que não foi convidada a Liga de Clubes para este encontro com o primeiro-ministro António Costa. Agora, 24 para as 10, continuamos aqui, em direto, no Facebook. É neste momento que eu vejo o Carlos Dias, a Carla Fino, não é? É neste momento que podemos me matar saudades. É ótimo. Joana, a Joana está connosco, mas neste momento... Agora sim, já te ouço. Já me ouves. Estava a dizer que é o momento em que conseguimos perceber que os nossos colegas estão todos com bom ar. Estão bem, estão com bom ar. Sim, é verdade. Estão a ouvir o Carlos aqui no ecrã. Passo por lá e diga bom dia ao Carlos. Mas também ele está a dizer bom dia ao Carlos Dias. Mas é bom, é neste momento que me estamos... Olha, tudo isso aqui é pensar que realmente só uma pandemia destas para juntar à mesma mesa os presidentes de Porto, Benfica e Sporting. Parece um milagre. Contado, ninguém é exuditado aqui aos tempos. Todos a defender uma causa comum. Vamos esperar que eu tenha real. Não, 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 não. Não, 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 não. As imagens de satélite indicam que o comboio blindado, não é o que usado por Kim Jong-un, está atualmente parado em Won-san. A televisão estatal divulgou, entretanto, o agradecimento do líder norte-coreano aos trabalhadores da Estátia Balnear, da elite do regime de Pyeong-kye. A televisão de Pyeong-kye. E a China se sujeita aos relatos sobre os alegados problemas graves de saúde do aliado norte-coreano. O Kim Jong-un não é visto em público desde o passado 11 de abril. Quatro dias depois faltam às celebrações do nascimento do avô Kim Jong-un, o fundador do país. Certos norte-coreanos garantem que terá feito uma cirurgia cardiovascular, não terá corrido bem, nos últimos dias agravaram seus boatos de que estará em estado crítico e poderá até ter já morrido. Ainda não é explicado oficialmente o desaparecimento do líder de 36 anos, que não é o primeiro desaparecimento deste que chegou ao poder, provocou já especulações sobre a sucessão na dinastia familiar que governa a Coreia do Norte. A irmã mais nova, Kim Jong-un, confidente e mulher forte do regime, é agora apontada como eventual substituta de Kim Jong-un. Donald Trump também garante que o líder norte-coreano está bem de saúde. O que é que diz o líder norte-coreano? Está bem de saúde. O trânsito, o Biden vai, está à frente do trânsito. Eu estou entendendo que eles usam oldes documentos, mas eu acho que o report foi um incorrecto. Eu espero que o reporte foi um incorrecto. O que foi o último que você disse? Eu não quero dizer. Ok. Nós temos uma boa relação com o Norte-coreano. As bom como você pode ter. Eu tenho uma boa relação com o Norte-coreano. Eu tenho uma boa relação com o Kim Jong-un, e eu espero que ele é ok. Eu tenho uma boa relação com o Norte-coreano.